Vamos lá, queridos, pra você que é ariano, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui comigo. Deus abençoe a sua vida. A leitura tá na energia geral de Ares, elemento, fogo. Se teu signo é Ares, ascendente, solar, lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura particular, na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Amém? A gente dá início assim, a mensagem de Ares a partir desse momento. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Sobre a leitura particular, Ares, quem é responsável por marcar as minhas leituras é a minha filha. Você marcou, pagou pelo horário, pode ter certeza que eu estarei fazendo a tua leitura no horário que você agendar. Tá bom? Vamos lá. Alguém da família, Ares, hoje vai precisar da tua ajuda financeira. Fala também sobre uma pessoa que fala demais. Vi falar da vida de alguém aí pra vocês. Você vai descobrir que tem alguém falando de você pelas costas. Complicado, queridos. Vamos dar continuidade à nossa mensagem de Ares a partir desse momento. Vocês estarão assinando durante a semana um documento importante que vem através de gerações e que traz equilíbrio. Eu sinto que esse documento tem a ver com a tua família. Pode ser um documento familiar que envolva você e a tua família. Essa semana, no setor amoroso, haverá algumas divergências, alguns desentendimentos entre você e a pessoa amada. E isso vai tirar a tua paz. Mudança no setor de trabalho, transição no setor de trabalho. E você deve tomar cuidado pra não meter o pé pelas mãos. Eu sinto que Ares vai estar ali um tanto ansioso. E essa ansiedade pode vir a te fazer a cometer erros no setor de trabalho. Eu acredito que é uma coisa de cada vez. Entende? Precisa fazer essa transição no setor de trabalho, mas vá com calma. Vá devagar. Alguém do signo de Capricórnio, Virgem ou Touro vai te contar uma mentira, Ares, aí durante a semana. Setor de trabalho, vocês estarão voltando a fazer alguma coisa que você já fez lá no passado. Eu sinto que nesse período, essa atividade que você já fez lá no passado vai fluir bem. Vai te trazer bons frutos. Setor financeiro, aqui diz que vocês estarão tendo que recomeçar muitos, até recomeçando do zero. Pra quem trabalha em plataformas digitais, haverá um desligamento aí de vocês, sem motivo. A plataforma não vai te dar a explicação que você precisa, né, sobre esse desligamento. Mas eu sinto que você vai ficar meio que sem saber o que fazer a partir daí. Setor de trabalho, novas oportunidades estarão surgindo. A Ares vai ter que fazer uma escolha importante aí durante a semana. Causas na justiça, processos na justiça também vão te trazer estabilidade. É necessário economizar e manter a calma. Tudo vai acontecer na hora certa e no tempo certo. Setor financeiro, Ares terá um pouco de dificuldade de organizar as finanças. Alguém da tua família vai tentar descobrir alguma coisa sobre a tua vida. É como se essa pessoa buscasse saber, buscasse informações, buscasse sondar outras pessoas. E isso vai te incomodar bastante. Veja uma viagem que você vai fazer e essa viagem você vai gastar mais do que o planejado. Sentido amoroso, vocês estarão empolgados em conhecer uma pessoa nova. Eu vejo empolgação, eu vejo alegria em conhecer alguém novo aí na tua vida. Dentro dos próximos dias, alguém vai se incomodar. É como se alguém se incomodasse com as tuas vitórias. É como se alguém não gostasse de ver as tuas conquistas. Há uma inocência da tua parte em emprestar um determinado valor a alguém. Setor financeiro, haverá mudanças. Para quem tem loja, você vai sentir a necessidade de mudar o local da tua loja. Você também finaliza uma amizade aí durante a semana. Setor financeiro, vocês estarão tendo um pouco de dificuldade. De manter o equilíbrio e a organização. Filhos também estarão trazendo gastos inesperados. Vai haver uma briga em dividir alguma coisa com alguém. No financeiro, essa semana vocês estarão com novas ideias, planos e projetos novos. Veja também mudança significativa no teu financeiro. Uma pessoa idosa da tua família vai dar um pouco de trabalho. A tu diz que as dificuldades, elas são passageiras. Eu vejo o início de uma nova caminhada. A compra de um carro novo vai te deixar feliz. Tome cuidado para não assumir responsabilidades, áreas maiores do que você possa carregar. Você vai perder a paciência com alguém e ao perder essa paciência, você vai evitar contato com essa pessoa. Pode vir até bloquear. Você vai se sentir contrariado. E... Alguém vai retribuir alguma coisa boa que você fez para essa pessoa. Essa pessoa estará ret... É como se tu tivesse feito uma coisa boa lá no passado. E essa pessoa hoje tem condições de retribuir. E estará retribuindo com muita alegria. Vocês estarão também tendo um pouco de dificuldade de manter o controle sobre vícios. Tem gente aqui caindo na sua própria armadilha. Alguns estarão em busca de ajuda espiritual. Setor financeiro, eu vejo a busca por estabilidade. Hoje, em relação aos teus relacionamentos, vocês estarão refletindo e tomando decisões. Eu sinto que é como se lá no passado tu tivesse uma certa dependência emocional. Hoje não mais. E vocês estarão finalizando ciclos importantes na vida de vocês. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão... E recomeçando... No amoroso, o fim das dificuldades. O fim dos altos e baixos. No financeiro, você vai conseguir alcançar estabilidade. Sobre as amizades, vocês estarão conhecendo ali pessoas novas, interagindo com pessoas novas. Amém? Um excelente domingo pra você. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Até a próxima. Tchau.